O peixe que veio pra revolucionar o mundo das aparelhagens Está aqui, poderoso Mabará Bora dançar agarradinho assim ó Eu quero ouvir você dançando assim ó Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom O José da Fazenda já tá na área Bora ver, bora ver assim ó Eu queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida Já tá gravando o nosso set ao vivo Aqui no Fazenda Show já tá valendo, bora ver Eu ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Eu queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Fala pra ela assim, Nildo Você é de namorado, moça O Cobrão, o Doca O jogador do Atlético da CN da Cidade Nova É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da bolsa Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Aí puta, coloca o Nadilzo Pacheco no telão aí Cadê seu namorado, moça? Açaí, saboca, menta aí É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca E me ama Me perdoa Cadê seu namorado, moça? A água da música que me dá uma serra Pra tocar no paredão e no seu coração Já no telão O nome da emoção é Sabor Açaí, saboca, mentaense Do meu patrão, Nadilzo Pacheco O nome do açaí, o homem que tá comandando O homem que tá comprando o açaí Pô, cinquenta conto a lata, moça O homem tem a barra Fazendo a chanta daquele jeito Alô, Nadilzo Você tem namorado, moça? Prepara o louro aí Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Mais uma Tá girando assim, Bruninho, na manhã Só na categoria Nadio Soferinho Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Muito obrigado, meu parceiro Louro Serviço O meu mecânico número um Se eu tivesse que ter Quando ele curte essa música Ele viaja E aí, Louro? A filha sua Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa Ah, eu não te trocaria Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Vai! Vai girando, Bruninho Vai tocando na manhã Na moral, do jeito que a galera gosta Eita, caceteiro, sabe? Olha aí, que extremo e tá com caramba Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Me sentindo Meu parceiro Breno O Abraão Da Nova Cametá tá comigo Sabe quando a gente Mete o ovo na cidade Sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo E como sempre Em nome da maior equipadora de som automotivo Em Cametá Meu parceiro Fábio Son Eita, Fabinho Curte essa aí Fábio Son A maior equipadora de som automotivo Em Cametá Alô, Fábio Fazenda Show Eu só acho amor e compatível E eu Oh, Ibalde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente É doido, Bruninho Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo o saldo Obrigado, meu parceiro DJ Tóbson Daqui a pouquinho vai tá aqui comigo Mandando todas e mais alguma, né Tóbson? O telefone toca, eu penso que é você Rapaz, o Cleis sabe o que é que é Se quer engano e eu não quero atender Obrigado, meu parceiro DJ Júnior Lima Ele só primeira-dama, tá aí com a gente também Vomitar nada E aí Você nunca me disse não Você nunca me disse não, DJ Ele tá comemorando a vitória do São Paulo Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo fio E você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar E eu? Cansei de ficar em casa E parei no bar Carçom desse Uma música dessa eu vou te falar Quem tá separado, quem tá sofrendo por amor Dá vontade de tu pegar o celular E ligar pra ele e falar assim É doido Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Então pega assim Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Se você não foi sofrível Coloca o capacete Só quem nunca sofreu por amor Vai curtir essa senhora Vai Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta certa Obrigado meu Gigi Restart É perfeito Episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Agora O fenômeno cametaense está aqui É o peixe que representa Toma que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Uma parada Agora nosso quadro Tá na igreja E eu? Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado A filha boiadeira Nossa Muito obrigado meu parceiro Cleia Dona Preta Que tá aqui com a gente prestigiando O nosso Mapará Fã número um do peixe Por sinal ele vai levar pra O Mapará no seu aniversário Anubada Preta Aniversário e inauguração Aí Preta! Para Cleia Se é pra sofrer Bora sofrer aqui no Mapará Essa aqui o miquinho pega na paula E só falta arrebentar a sola do sapato Tá lindo! Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira DJ Samuca Eu te amo tanto Bora machucar, Bruno A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E a nossa festa não tem hora pra parar Irmão, quando eu tomo uma e tô tocando Deixa a palha arder Aí, Baé, cabeleireiro Olha onde que... O assessor do vereador, Milton Trindade Fechado comigo, como sempre, amor, Baé E eu? Sempre fale seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Bora girando, bora tocando Contar com o seu convidério É... Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Bora girando mais uma O João do Pai Velho Daquita Fazenda Aqui no Brasense Aí, João Aqui o estremeçado Alô, Nildo E a patroa Sandra Daqui a pouquinho eu vou tocar a música Que tu pediu pra mim tocar pra cima Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Fala pra mim Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre E pra sempre Eu vou Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E eu Chega e ainda tem loa Passar a noite nua E vai Sete ao vivo Já sendo gravado aqui na Fazenda E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu DJ Top Zoom A gente se entende assim Você Porque nenhum dos dois é de pra sempre É o beijo Eu gosto assim Ela não me ama Agora O fenômeno cametaense está aqui O poderoso chegou Chegou Vai parar Vai parar A gente se pega Sem se apegar Vai tomar só pra sim Agora Agora que eu tô vendo O meu grande amigo Balica Um dos grandes empresários Lá do Mutuacá Tá aqui com a gente Um homem que tem um paredão E o outro fala Aí Balica O homem tá na Tem gente que não quer amor Para girando, Bruninho Para detonando na manha Tá valendo Olha nós aí E aí Acari Corações magoados Sofrendo outra vez O Acari olha pra ela E vai falar assim Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou O quê? E nada acabou Assim Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal O que é que tu tá fazendo Bruninho? Tu tá dando o quê? Aulas Estão com orgulho Ferido Aulas Parados Sofrendo com o tempo Perdi E aí Júnior Lima Você é? Esse é o nome da emoção Pega o papel E a caneta E vai anotando aí Considerar Obrigado meu parceiro Pedrinho Pedrinho do pescado Diretamente do Amazonas Tá aí com a gente Alô Pedroca A partir de amanhã Viu gente Pode pesquisar No Youtube O Youtube Oficial Do Mapará Em nome desse amor Poderoso Mapará E vocês encontram Dos melhores sexos Inclusive esse aqui Vai tá lá amanhã O que? Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Quando você pediu Fala pra mim Quem tá sofrendo por amor E aí Nildo Pega a Sandra e marca essa aí Aquele dia no leilão tu não dançou nenhuma Você Fábio Zon A maior equipadora de junto O motivo de que a metalofabio E hoje Eu tô feliz Assim ó Bora caceteiro Me abandona pai Deixa a palhadeira caceteiro Quando você pediu pra terminar Quase Enfim Meti dedo no olho pra chorar E pouco querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Caceteiro tá com medo da Xtreme Por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor Nova Xtreme Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a coisa que se faz Aqui se paga Ela fica Vai parar É o peixe que representa A pérola do Tocantins E eu O Pedrinho E ele só Primeira dama Tá aí com a gente Para ficar contigo Baby Alô Oi nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi direito A gente agradece também A presença ilustre As empresárias aqui com a gente A Eduarda também Ednete Batista Eles sim Estão aqui com a gente Marcando presença Muito obrigado Eu comprei Sinta-se à vontade Sinta-se abraçado Aqui pela empresa Má Pará Mas onde que eu errei Sou ingrata Só na manha vai Manda 007 Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho E eu Para poder ficar contigo Oi Baby alô Oi, nego E tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Traz o GPS Pois ele está sem direção Aí restarte você Você nunca me disse não E o Pedrinho Faz um pix aí Ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo E eu Todo o que vivo Todo o que vivo Mesmo sendo simples E inesquecível Bora girando Bruninho Na manha Bora ver Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro no fim Eu te amo E pra sempre Eu vou te amar É o peixe que representa a pérola do Tocantins Bora girando Bora detonando Assim Bruninho Vai E vem Aquele batidão gostoso Bora ver Aí meu parceiro E grande amigo Caceteiro Saldi Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa te notou Atenção meu parceiro Nildo Chega aqui no lado Com o Edson Batista Alô Nildo Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Só na manha papai Girando Balança Sacode Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Pedrinho viaja né mano Pedrinho Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre assim Esse amor No começo E a festa não tem hora Quando o virtual toca O bagulho vem doidando Na manha Assim ó O meu coração O meu coração tem guardado muito amor Coisas tão banais E o amor E o amor E o amor se vê E o amor se vê E vai girando Detonando Vai tocando Bora virtual Deixa na batida Deixa no batido No batido E o amor se vê E vai girando Quando me amar Com alguém Não consigo controlar O sentimento que vem Eu não consigo explicar Bora! Fala pra mim assim Bora ver E eu E vem pra cima Vem que vem Um, dois, três, vai Gira, caceteiro Menta um dente, pai Assina Olha, gente A partir das nove horas Os ônibus O seu corpo O ônibus Pra cametar A partir das nove E meia Vindo De norte A sul Tua boca Tem sabor De mel Tua pele Pedaço De céu Em nome do meu parceiro Felipe Céu O nome da emoção O autorizado Em cametar No celular Aê pro Xiaomi É meu parceiro Felipe É o Felipe Felipe Céu Eu vou chorar Se você se for O negão da equipe Sem compromisso Tá aqui com a gente Tá aqui com a gente Bora negão Quero teu calor Para girando, brulhinho Bora machucando Na manha, vai Iva Macedo Assim Quero encontrar você No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe Dos corpos desfegando E vou te procurando Pra dançar bem juntinho Junto com você Viva Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer No baile da saudade Tô louca pra dançar Tô sempre na expectativa De te encontrar Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Meu parceiro Terno 2024 Tá aí com a gente Também Bora Terno Me fazendo enlouquecer Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Muito obrigado Meu parceiro Baeca Beleireiro Acessor do vereador Hamilton Trindade Vem com a gente Também E aí meu parceiro Bora meu Vereador Do povão Vereador Hamilton Pra dançar bem juntinho Junto com você Amor Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Fala pro restar De pegar a caneta E o caderno E anotar aí Porque agora Aulas Agora é aula Agora é aula Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Laceando no oriente Uma gatinha Eu conhecia Eu procurava Um grande amor Veja onde Eu me meti Arrepiado Para Cássio Dami A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho Dá meu carinho pra ela O meu sabor O meu calor Hoje Vou dar todinho pra ela Só pra ela Já tá no telão Só pra ela O nome do meu compadre Cássio da mídia É só pra ela E aí Cássio Só pra ela Você tá sempre no meu coração É só pra ela É só pra ela É só pra ela É só pra ela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O teu sabor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela Aulas Só pra ela Esse é o nome da emoção DJ Restart Mapará 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 E vai girando Vai dançando Balançando assim Para Bruninho Para Bruninho Vai detonando As melhores As principais aqui Mapará O poderoso Então você Não precisa convidar Vamos dançar xeriri Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar Para um xeriri Com você Não precisa convidar Vamos dançar xeriri Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar Xeriri A gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Xeriri A gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar É um passinho pra lá Imagina em mim Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com todo o amor O que é que eu restar te quer, o que é que eu restar te quer Bora girando, bora girando, bora balançando, bora tocando as filhas sem paz, Bruninho Porque agora tá valendo, na manha, na moral Quem tá apaixonado Quem já sofreu por amor, vai cantar essa música aqui comigo assim Eu tenho amor que quando deitar e olhar pro teto Eu tenho amor que quando deitar e olhar pro teto Vem baixinho Vem baixinho Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Eu tenho amor que quando deitar e olhar pro teto Eu tenho amor que quando deitar e olhar pro teto Vem baixinho Essa aqui o Smith viaja, pai Então quando deitar e olhar pro teto Eu tenho amor que quando deitar e olhar pro teto Vem baixinho Eu tenho amor que quando deitar e olhar pro teto Vem baixinho Que bruninho não machuca muito Vem baixinho Bora ver, Pedroca! Você! Bora ver, vai! Sempre vai ser uma outra montaña Sempre vai querer fazer o que se mover Sempre vai ser uma batalha Às vezes eu vou ter que perder E sobre o que rápido eu vou chegar lá Nosso parceiro, Elencio, está aí com a gente também, marcando presença Está aqui com a gente, na verdade, esteja... É, Elencio! DJ Winniachão, o homem está na área Bora, Calvão! Galera do Cuxipiari, está aqui com a gente também em peso Rebaixar lá! Não me deixe de me atingir E aí, Pedroca! Não me deixe de me atingir O peixe que veio pra revolucionar o mundo das aparelhagens Está aqui! Poderoso Mapará!